Oi pessoal, muito bom dia, é com muita alegria que estamos reunidos aqui hoje para falarmos um pouquinho dos ensinamentos de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo, que versa a parte moral do Mestre, nos mostrando os caminhos que nós temos que seguir. O meu nome é Eduardo e eu sou trabalhador do Centro Espírita Anjo Ismael, essa casa abençoada que me acolheu e nós trabalhamos lá aos domingos, a partir das nove horas no atendimento fraterno. Infelizmente, devido a tudo isso que está acontecendo, nós não podemos estar presencialmente e é por isso que nós gravamos esse vídeo para essa preleção. Eu só falando aqui, então vamos tentar fazer uma coisa que chegue até vocês, esse nosso bate-papo para que possamos, de alguma maneira, trazer conforto para as famílias, para os irmãos. E eu queria começar lendo aqui um trechinho do livro de Francisco Cândido Xavier, Ideal Espírita, que é o decálogo do aperfeiçoamento. Diminua as próprias necessidades e aumente suas concessões. Intensifique o seu trabalho e reduz as cotas de tempo inaproveitado. Eleve as ideias e reprima os impulsos. Liberte o homem do presente na direção de Jesus e aprisione o homem do passado, que vive em você. Vigie os seus gestos entendendo os gestos alheios. Preserve, persevere, perdão, persevere no estudo nobre, reconhecendo na vida a escolha sagrada da nossa ascensão para Deus. Julgue a você mesmo e desculpe indistintamente. Fale com humildade, ouvindo com atenção. Medite realizando e ore servindo. Olha que bonito, hein? Medite realizando e ore servindo. Confie no amor do eterno e renda culto diário as obrigações que ele mesmo nos situou. Confie no amor do eterno e renda culto diário as obrigações que ele mesmo nos situou. Com essas palavras bonitas aqui, queremos agradecer aos nossos irmãos por estarmos aqui hoje, por nos proporcionar esses trabalhos, esse nosso bate-papo rápido e que possa chegar daquele irmão que está do outro lado, que possa tocar os seus corações para juntos sermos mais fraternos. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. E nesses dias atribulados em que vivemos hoje, honrar pai e mãe, honrar o próximo, parece difícil, né? Ainda mais quando nós temos aqueles nossos irmãos, aqueles nossos parentes, que nós, hoje, durante um tempo bem curto, tomara, não podemos abraçar, beijar, mas nesse mundo globalizado que nós estamos hoje com tantas informações, nós podemos diminuir essa saudade, esse sentimento. fazer uma ligação, fazer um vídeo, que nem a gente está fazendo aqui agora, dizer palavras que às vezes é tão difícil, como eu te amo, como eu te perdoo, me desculpa, e às vezes, por nosso próprio orgulho, a gente esquece de fazer isso, ainda mais para os nossos pais, para os nossos familiares, nós não temos paciência e a gente tem que praticar a paciência, porque a paciência é uma forma de caridade, mas é difícil. Honrar pai e mãe. Jesus, perdão, Jesus disse para aqueles que os escutavam, vocês conhecem os mandamentos? Nós conhecemos os mandamentos? Ou aquele mandamento que Jesus resumiu, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? Quem são os próximos? Jesus disse que antes de chegar a ele, se reconcilia com seu irmão. E muitas vezes nós fazemos ao contrário. Nós vamos até Jesus e esquecemos do irmão. Isso cabe para nós uma reflexão. porque às vezes nós procuramos as pessoas quando nós precisamos. Nós pedimos ajuda aos nossos pais quando nós precisamos e quando nós não precisamos a gente acaba esquecendo. esquecendo daquele que nos ajudou, esquecendo daquele que nos ajudou, que nos criou, que nos alimentou, que nos preparou para a vida. O mandamento honrar. O mandamento honrar pai e mãe é a consequência da lei da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. O termo honrar. O termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quer que o amor que se deve ter pelos pais se junte o respeito, a atenção, a obediência e a paciência. Assim, é preciso ser mais caridoso e atencioso para com os pais do que para com o próximo de um modo geral. Por quê? Porque eles estão mais próximos de nós. Eles nos deram a vida. E quando falam em paciência, é paciência mesmo. Por aquele ser, aquele irmão, todos nós somos irmãos perante o Espírito, né? Nós somos irmãos em Espírito. Perante Deus, todos nós somos irmãos. É aqui na Terra que tem essa distinção. E por nós estarmos aqui na Terra, nós temos que trabalhar melhor isso aí. E nós, na doutrina, quando fazemos escola, nós aprendemos muito, escutamos falar muito na nossa reforma íntima. deixar para trás o homem velho e fazer valer o homem novo. E isso, para nós, é muito difícil. Mas, voltando aqui para os nossos pais, para esse tema, um conselho. Enquanto os seus pais estão aqui com você, trate-os bem. Ajude-os. Mesmo quando eles mesmos não querem. Ajude-os. E às vezes o gesto de ajudar é ligar, pegar o telefone. Oi pai, oi mãe, você precisa de alguma coisa? Precisa de ajuda? O que vocês precisam? Faça isso. Que vai ser melhor para todo mundo. Porque esse é o exemplo que você dá. É o exemplo para com seus filhos. O exemplo para com seus amigos, seus colegas. E fazer o bem é bom. E parece que às vezes o bem está fora de moda para alguns. Nós vivemos num mundo turbulento, onde eu quero ganhar a todo custo, não importa. E a caridade moral que entra nesse aspecto, que entra nesse momento, para nós é aquela mais difícil. Porque o que eu não quero para mim, eu não quero por mão. Olha que difícil. O que eu não quero para mim, eu não quero por mão. A caridade moral é muito importante. Está precisando de alguma coisa, de um alimento. Mas aquela de abraçar a pessoa, de estar ao lado dela quando necessita, às vezes é difícil. Porque nós temos a, entre aspas, desculpa do tempo. Eu não tenho tempo hoje. Quem sabe amanhã? Eu não tenho tempo amanhã. Quem sabe depois de amanhã? E assim vai. E assim a gente vai indo. E Jesus nos mostra, através dos seus ensinamentos, que nós temos, para nós aqui, a oportunidade enorme de nos modificarmos. Porque se nós erramos, nós temos a oportunidade de acertarmos, de corrigir os erros. Todos os dias nós temos uma página em branco num livro da vida, onde nós escrevemos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Às vezes nós queremos terceirizar um pouquinho, né? Deixando a responsabilidade, inclusive, para a espiritualidade. Se Deus quiser, eu faço. Ah, Deus não quis? Eu não faço. Muitos rezam, pedindo ajuda. E é muito importante. É muito importante orar. É muito importante vibrar para os irmãos. Rezar. Mas nunca nós possamos esquecer de fazer a nossa parte. A nossa parte, ela é muito importante. Não apenas ficar terceirizando para a espiritualidade amiga. Porque eles estão lá nos ajudando. E nós precisamos fazer a nossa parte. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los. É também ajudá-los em suas necessidades. Olha que interessante. Ajudá-los. Ajudá-los em suas necessidades. É proporcionar a eles o repouso na velhice, cercando-o de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Existe um ditado, né? Que uma mãe e um pai, né? Fala assim, generalizando. Ajudam dez filhos. Mas dez filhos não ajudam uma mãe e um pai. Mas sempre é tempo de ajudar. Sempre é tempo de modificar. É principalmente para com os pais sem recursos que demonstra a verdadeira piedade filial. Existem filhos que julgam sem estar cumprindo o mandamento. Honrar pai e mãe. Dando-lhe apenas o necessário para que não morram de fome. Enquanto eles não se privam de nada. Olha que interessante. Dando a eles o necessário para que não morra de fome. Caridade material para muitos. Eu já fiz a minha parte. Mas tenho certeza, irmãos, que os nossos pais tiram deles para dar para nós. Quando nós éramos pequenos. Quando nós éramos crianças, jovens. E para um pai, para uma mãe, nós somos eternos e eternas crianças. Nós somos seus filhos. A gente tem que retribuir isso sim. Deus é justo e bom. E mostrando através de Jesus, nos ensinamentos, o que nós devemos fazer? Nos dez mandamentos está escrito. Honre o pai e a mãe a fim de que viverem por muito tempo na terra. Que Deus dará a vocês. Porque Deus promete como recompensa a vida na terra e não a vida no céu. Resposta, né? Pergunta, perdão. Por que Deus promete como recompensa a vida na terra e não a vida no céu? A explicação está nessa frase. Que Deus dará a vocês que foi suprimida dos dez mandamentos na versão da Bíblia. O trecho que permaneceu foi Honrem o pai e a mãe a fim de viverem muito tempo na terra. Nós temos que pensar nisso. De ajudá-los. Porque existe uma coisa importante que a gente tem que saber. E muitos de nós sabem. Na verdade, a maioria sabe. A lei da causa e efeito. A lei da ação e reação. Tudo aquilo que eu faço na causa e efeito um dia volta para mim. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Não numa forma de punição. Porque o nosso Deus não é um Deus punitivo. É um Deus amoroso. É um Deus justo e bom. Então, quando a gente pensa naquela parábola, a semeadura é livre, mas a colheita é necessária, uma hora isso volta para nós. Uma hora, entre aspas, nós vamos ter que prestar contas com a nossa própria consciência. E pode ser que, às vezes, nós não prestamos essas contas durante essa reencarnação. A colheita, muitas vezes, pode ser para outras pessoas. A semeadura é livre. Nós temos o livre arbítrio. Mas a colheita é necessária. E numa outra passagem aqui do Evangelho, tem assim. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E fala mais ou menos assim. Quando Jesus chegou em casa, lá reuniu-se uma multidão de grandes pessoas, que nem mesmo puderam completar a sua refeição. Ao saberem disso, seus parentes saíram para prendê-lo. Pois diziam, ele perdeu o espírito, ou seja, ele está louco. Sua mãe e seus irmãos chegaram e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. O povo que estava sentado ao seu redor lhe disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora chamando por você. Jesus então respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao redor disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Pois, quem quer que eu faça a vontade de Deus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, e 31 a 35. E Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Parece até que essas palavras ditas por Jesus são palavras más, palavras rudes. Mas, conforme a gente falou um tempinho atrás, uns minutinhos atrás, nós todos somos irmãos espíritos. Espírito, perdão. E nós devemos tratar todos bem. Todos da mesma forma. Porque como eu não quero mal para mim, eu não quero mal para o irmão. E Jesus, nesse ensinamento, nos mostrou isso. Precisamos tratar os nossos irmãos do mesmo jeito que gostaríamos de sermos tratados. Precisamos tratar os nossos pais da mesma maneira que gostaríamos de sermos tratados. E é isso um ensinamento que Jesus nos deixa. Qual que é o legado nosso? O que de bom nós deixamos aqui nessa terra quando nós partimos? O que que nós fizemos? O que que eu fiz para aquele irmão? E não depois lamentar, né? Deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Chorar porque não fiz. Mas o momento agora. A decisão é nossa. Tem até uma passagem que diz que são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo. Nós temos tempo? Nós temos tempo para orar? Nós temos tempo para ir em alguma casa espírita, algum culto evangélico, alguma igreja católica. Para rezar? Para confraternizar? Ou não ir por obrigação? Ir. Porque nós temos esse sentimento dentro de nós. De querer aprender. De querer escutar uma palavra amiga. De querer ajudar as outras pessoas materialmente, claro. E moralmente. Através de palavras, de afeto, de carinho. E existem muitas maneiras de fazer a caridade. Existem muitas. E eu queria, para encerrar, falar aqui um trechinho, uma historinha. Que é mais ou menos assim, pessoal. Uma garota segurava em suas mãos duas maçãs. Sua mãe entrou e lhe pediu com uma voz doce e um belo sorriso. Querida, você poderia dar uma de suas maçãs para a mamãe? A menina levanta os olhos para sua mãe durante alguns segundos. E morde subitamente uma das maçãs. E logo em seguida morde a outra. A mãe sente seu rosto se esfriar e perde o sorriso. Ela tenta não mostrar a sua decepção. Quando a filha lhe dá uma das suas maçãs mordidas. Ou seja, ela mordeu as duas maçãs e deu uma daquela mordeu para a mamãe dela. A filha pequena olha para a mãe com um sorriso de anjo e diz. Toma, mamãe. Essa maçã é a mais doce. Pouco importa quem você é. Que você tenha experiência, seja competente ou sábio. Retarde sempre o seu julgamento. Dê aos outros o privilégio de poder explicar. Mesmo que a ação pareça errada, como foi nesse caso. Mesmo que a ação pareça errada, pode ser bom. Bom para todos nós. É o exemplo dessa menininha. Na sua ingenuidade, ela mordeu as duas maçãs e deu a mais doce para a mãe. Tudo bem, pessoal? Vamos encerrar aqui essa nossa preleção, esse nosso bate-papo com uma oração. Pedindo a todos os nossos amigos do plano espiritual que nesse momento em que vivemos hoje, Deus, como sempre, e a espiritualidade amiga, possa estar sempre aos nossos lados. Nos ajudando, nos orientando, indicando os melhores caminhos a serem seguidos. E se nós cometermos algum deslize, que humildemente nós podemos olhar para trás e não cometer mais. Pedir ajuda, ajudar. Vibrando pelos nossos pais, pelos nossos entes queridos, pelos nossos filhos amados, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. Vibrando pelos nossos amigos. Vibrando pelos nossos irmãos. Vibrando pelos nossos irmãos. terra, que a luz do Mestre Jesus ajude a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, ó Pai, a sua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos, ó Pai, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Um bom domingo, um bom domingo e uma ótima semana, que Jesus ilumine a todos, que assim seja, graças a Deus. Amém.